Olá cervejeiros, eu sou a Amanda Henriquez, mas pode chamar de Maria Cevada e hoje o cervejano colocou o pé na rua por um ótimo motivo. A gente está no Mundial da Laber, um dos principais eventos cervejeiros do mundo, que tem edições no Canadá, na França e agora está aqui no Rio de Janeiro, no Terreirão do Samba. Então de 20 a 23 de novembro a gente vai estar num verdadeiro paraíso da cerveja, com mais de 60 estantes e 600 rótulos diferentes. Então vamos nessa com o cervejano. Música Se depender da Júpiter, as coisas aqui no Mundial da Laber vão ficar quentes. Eu estou aqui com o David Michelson e ele vai falar sobre essa história de colocar pimenta na cerveja. Fala um pouquinho sobre os rótulos da Júpiter. Bom, assim, eu sou cervejeiro caseiro na origem, então eu sempre gostei de brincar com vários ingredientes e pimenta. E pimenta é uma das brincadeiras, acho que mais estimulam a criatividade, sim. E eu conheci o pessoal da Decabron, o Léo, um dos donos, ele foi meu colega de faculdade. Conversando com eles eu tive a ideia de fazer duas receitas com a intenção de apelar para aquelas pessoas que curtem gastronomia, que são cervejas mais complexas, né. Eu faço a Chipotle Porter, é uma porter defumada com pimenta defumada. Ela tem uma coisa assim de café e chocolate bem interessante. E tem a Baneiro Dubel. A Baneiro, para quem não conhece, é uma pimenta bem forte. Então eu coloquei ela numa cerveja, uma Dubel, que ela é meio adocicada, caramelada. Então a pimenta acaba equilibrando com o malte e fica uma coisa bem interessante. São ótimos rótulos para complementar o portfólio da Júpiter, que também tem outras cervejas. Quais são os rótulos que vocês estão aí no Mundial? Olha, a gente trouxe todos os nossos rótulos. É a American Pale Ale, a IPA, a Tanger, que é uma Vit Beer com tangerina, bem leve, 4% de álcool. Nesse calor aqui do rio ela vai muito bem. E a Meia Noite, que é uma porter, bem achocolatada, tem um aroma de cacau, assim. E ela é maturada com baunilha e carvalho tostado. Então é outra cerveja bem interessante. Então é isso aí, gente. Diversidade de ingredientes e cerveja de verdade. A Júpiter é uma ótima representante aqui no Mundial. E não são só rótulos novos que vão ser lançados aqui no Mundial da Júpiter. Hoje a gente vai ter uma novidade, a Motim, uma cervejaria que está sendo lançada hoje aqui no evento. A gente vai falar com o Salomão Manonado, responsável pela cervejaria, que vai contar um pouquinho sobre a Motim. Fala um pouquinho sobre o projeto de vocês e o que vocês pretendem com a nova cervejaria Motim. Oi, gente. Tudo bom? O que a gente pretende, a Manonado, com a Motim é trazer um pouco de outros estilos que não estão sendo explorados ainda no Brasil. Apesar da gente começar com dois estilos que estão meio tradicionais, que é uma hip e uma saison, a gente tem como principal contribuição a trazer a experiência de um mestre cervejeiro americano, que é o Jeffrey, o Jeff, que a gente chama o Jeff. Trabalhou sete anos no Colorado como cervejeiro, dois anos com uísque, então tem bastante experiência aí na coisa. Já fez 250 mil estilos diferentes e é trazer colaboração, trazer renovação para a cena, é dar uma mudada, trazer um pouco de novidade. Você veio da duas cabeças, uma cervejaria que tem o rúpulo na veia, né? Então a gente pode esperar que a Motim também seja uma cerveja amarga, tenha essa pegada intensa ou a gente está indo por outro caminho aí. Não, a gente vai por um caminho um pouquinho diferente. O rúpulo continua na nossa veia porque o rúpulo maníaco nunca abandona esse tipo de coisa. Mas a gente está querendo trazer estilos que são menos, talvez menos rupulados, revisar algumas coisas, trabalhar com um pouco de sazonal. Acho que vem algumas novidades por aí, vocês podem esperar que, acho que a cada trimestre a gente vai estar com uma novidade legal para o pessoal. Quais são os rótulos que vocês trouxeram aí para o Mundial? Aqui no Mundial a gente está com a 18 do Forte, que é uma American IPA com centeio, ou seria uma Raya IPA, e uma Saison, que é a Canudos. Saison bem tradicional, com um pouquinho de dry hopping de nugget, já fugindo um pouquinho do tradicionalismo. Mas é um estilo belga, tentamos respeitar e colocamos o nugget e o centeio para dar aquela mexidinha básica que todo mundo precisa. Quem vem no Mundial da Web Air tem a oportunidade de provar novos rótulos, mas também reinvenções de rótulos já consagrados aqui no Brasil. Eu estou com o Bernardo Couto, que é da Duas Cabeças, de uma cervejaria carioca, e ele vai falar dos rótulos que eles trouxeram no Mundial da Web Air. Então, a gente optou por trazer umas coisas diferentes, né, que a gente está com o nosso lema agora, tipo, repente cerveja. Então a gente tem uma versão mais forte, com mais maracujá da Maracujipa, que é a Double Maracujipa. Tem a High Five Yoke Aid, que é a High Five envelhecida no Carvalho. E tem também a Ia, né, que é a India Red Ale, que é uma cerveja que a gente fez colaborativa com a Cuesta, que é lá de São Paulo, de Botucatu. E a Ia a gente está lançando aqui agora, uma cerveja nova que a gente trouxe. A gente sempre tenta trazer uma novidade para o Mundial. A Ia é a nossa novidade. E essa parceria com a Cuesta vai render outros frutos ou só para quem tiver que oportunidade virar um evento. Cara, a gente, é um teste, mas assim, a ideia é a gente fazer alguma coisa junto. Até porque, assim, o pessoal é muito meu amigo, assim, até de, antes de começar a fazer cerveja. Então, não tem como, assim, a gente não fazer cerveja junto e estar junto. Mas assim, a gente está testando e, de repente, até lançar ela futuramente em garrafa, fazer alguma coisa assim. Quem vier para o Mundial vai encontrar também outros rótulos da Duas Cabeças? Sim, a gente tem as garrafas, mas assim, em Chope tem só a High Five e essas versões inusitadas, digamos assim. Ah, é previsão. Será que vai durar até o final do festival? A procura está grande aqui no estande. Tomara que sim. Hoje a Damba Maracujipa acabou, mas amanhã tem mais. Então, a gente vai meio assim. Então, gente, está cedinho, está concorrido. Então, o estande da Duas Cabeças aqui está bombando. Aqui no Mundial da ABR é o momento de descobrir novos sabores e novas cervejarias. Eu estou aqui no estande da Dom falando com o Marcos, que vai contar um pouquinho sobre dos rótulos deles. Bom, especialmente aqui para o Mundial da LABR, a gente está trazendo novidades. A gente trouxe a Dom Porre, que é uma Barley Wine, e a Dom Napoleão, que é uma Imperial IPA com beterraba. E além dessa, a gente tem os demais rótulos que é de linha. Que é uma Helles, que é a Dom Pedro. Temos a Dom Casmurro, que é uma IPA, e a Dom Quixote, que é uma Half Weizen. Então, é uma cervejaria nova. A gente está com alguns meses só no mercado. Mas já estamos aí com alguns produtos novos para competir, para trazer novidades para o público. É a primeira vez aqui no Mundial? É a primeira vez no Mundial, isso. Quem quiser encontrar a Dom, como faz? A gente consegue? A Dom, hoje, a gente está mais na região ali, né? A gente já está agora há dois meses. Começamos a engarrafar há dois meses. Então, provavelmente daqui a alguns meses a gente vai ter em todos os estados. Mas hoje, mais na região de Santa Catarina, que é de Araquari, a cidade ali onde a gente está localizado hoje. Obrigada, Marcos. No Mundial da B&R, a gente encontra algumas receitas com ingredientes especiais, como é o caso da Noi Chocolato. A gente está aqui com o Osmar da Noi, uma cervejaria de Niterói, e ele vai falar um pouquinho sobre essa receita. A Noi Chocolato é uma arroz em peristalde e a gente usa cacau orgânico, níveis de cacau, favas de baunilha, depois dela de 45 dias pronta. Mas tem uma novidade sobre ela. Ela vai, o ano que vem, em 2015, vamos envelhecê-la em barrica de carvalho francês com malte de uísque, durante oito meses. Portanto, se preparem para 2015. Gente, a gente ainda nem terminou o Mundial da B&R de 2014 e já tem novidade para 2015. Assim, com a Noi fica difícil, né? Mas a gente... E o que vocês estão esperando para o concurso M-Beer aqui que vai rolar com a Noi? É, você acha que vai rolar com a Noi Chocolato? A gente sempre tem esperança. Tem uma Noi Chocolato, tem uma Mara, Avena, que é uma cerveja super especial também. Esperança a gente sempre tem, mas tem tantas cervejarias boas aí, não tem problema. Se a gente não ganha, o importante é participar. Tá certo. Obrigada, Osmar. E aqui no Mundial da B&R também tem espaço para colaboração. Eu estou aqui no estande da Whey, que fica do lado do estande da Walls e, por um bom motivo, eles fizeram uma cerveja colaborativa, a Walls Dubel Funk Whey. Eu estou aqui com a Alejandro que vai falar um pouquinho sobre a receita. Então, a gente na verdade decidiu fazer uma cerveja colaborativa há muito tempo. Só que nunca deu tempo, nunca... E aí quando eles ganharam o prêmio, a gente falou, pô, vamos fazer meio que uma homenagem a essa cerveja tão premiada. Então a gente pegou mais ou menos a receita da Dubel deles e refermentou ela com o Bretano Miss. Então é uma garrafa, a gente aqui está servindo só no shopping, mas ela vai ser refermentada na garrafa, com quatro anos de validade. Uma cerveja bem complexa, bem aromática. E aí tem um pouco da tradição Walls e da descontração Whey de fazer cerveja. E aí como que é produzida a cerveja? Na Walls ou na Whey? Não, a cerveja é produzida na fábrica da Whey, lá em Curitiba. Então quem não estiver aqui no Mundial da Labeia vai poder provar a cerveja depois, vai estar disponível para venda. Com certeza, com certeza. Acredito que no próximo mês ela já vai estar disponível aqui no Rio de Janeiro. A cervejaria Sangalha é uma cervejaria de Teresópolis. Eu estou aqui com o Gabriel de Martins, de apenas 24 anos, cervejeiro, que vai falar da nova linha Harlequin de inovações. Gabriel, como é que é essa nova linha da Sangalha e o que vocês pretendem com ela? Então, a nova linha da Sangalha, o nome é Harlequin Cerveja do jeito que a gente quer. É para mostrar para todo mundo que a cervejaria Sangalha tem todo o seu charme, seu glamour, suas receitas clássicas, mas a gente quer fazer cerveja da forma que a gente bem entender e da forma que o público está se mostrando conhecedor, interessado, criativas, inusitadas, enfim. Tirar esse molde, deixar tudo mais flexível, mais leve e mais inusitado. Essa é a intenção da linha. E quais são os rótulos que vocês já vão lançar aí, que vocês já trouxeram para o Mundial da LVR? Então, inicialmente, a linha é criada com dois rótulos, que são antigos shops sazonais da Vila Sangalha. Uma delas é a nossa Blonde Pepper Ale, a Chiquita Bacana, que é a base de uma Belgian Blonde Ale, com dois tipos de pimenta. A cerveja é bem picante, com muita personalidade. E a segunda cerveja é a nossa Araçá, né? É uma cerveja, uma Brazilian Session Whipa. É uma Session Whipa feita com polpa de Araçá e goiaba, que deixa ela extremamente aromática, um pouquinho azeda, e não deixa de ser uma Session Whipa. Então, assim, essas são as duas primeiras que a gente está lançando. Vamos esperar para ver o que vai dar o resto, né? E esse foi o nosso episódio especial do Cervejando no Mundial da LVR. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar like. E, como sempre, tem muito mais informação sobre o evento lá na Maria Cevada. Não deixa de assinar o canal para não perder o próximo episódio e compartilha com os amigos desse evento cervejeiro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho